A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, que diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessaram contra o barco. De modo que o mesmo já estava encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, a calma te mudeste. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, porque sois tímidos, como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus convida os discípulos para passarem para outra margem. Eu quero que você entenda uma coisa. Quem convidou foi Jesus. Ou seja, Jesus se responsabilizaria pelo que acontecesse durante aquela trajetória. Durante aquela embarcação que estava sim transitando para chegar do outro lado. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que ele se responsabiliza pela tua embarcação. Que ele se responsabiliza pela tua história. Que ele se responsabiliza pela tua vida. E foi ele que te chamou. Foi ele que te ordenou. Ore por este casamento. Foi ele que te ordenou. Ore por essa restauração. Foi ele que te ordenou. Harabastuidecanta. Ore por essa cura. Ore por esse filho. Ore por esse ministério. Há uma ordem que foi liberada sobre você. Mas quando você resolveu obedecer a ordem de Deus. Parece que as coisas assim foram para fora do lugar. Parece que as coisas assim começaram assim a ficar bagunçadas na tua vida. Aí você começa a ver o vento soprando. O mar agitado. A tempestade caindo. E você diz. Senhor. Será que realmente eu estou na direção certa? Será que realmente eu estou no percurso certo? Será que eu estou fazendo a tua vontade e o teu querer? E o Senhor está dizendo sim. Sim minha filha. Eu estou no barco. Ramante o indecante. Isso é a confirmação e a resposta de Deus para o teu coração. Eu estou no barco. Estou me levantando para acalmar o vento e a tempestade. Quando Jesus vê que os discípulos não vão conseguir. Os discípulos começam a aclamar Jesus. Por eles não conseguirem paralisar o que estava acontecendo. Porque existem coisas irmãos. Que é exatamente para Jesus fazer. Não adianta a gente querer fazer. A gente querer tirar a água do barco. A gente querer paralisar a tempestade. Porque só quem tem poder é para parar a tempestade de Jesus. E através dessa palavra ele me trouxe aqui para te dizer. Eu estou me levantando para parar a tempestade que se levantou contra você. Porque Deus ele sabe o tamanho das tempestades que se levantaram contra a tua história. Porque Deus ele sabe o tamanho das tempestades que se levantaram contra a tua vida. Deus é fiel irmãos. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Ele já sabia. Que ia se levantar tempestades contra você. Ele já sabia que o inimigo ia vir com grande fúria para tentar paralisar você. Porque você estava obedecendo a ordem dele. Então quando nós estamos obedecendo a ordem do Senhor. Quando nós estamos obedecendo o direcionamento do Senhor. Ele vai se responsabilizar por nós. Existem lutas que nós não vamos ter nem que lutar. Está entendendo? É ele que vai lutar por nós. Ele está dizendo essa peleja não é tua. Eu me levanto hoje por você. Guarda essa palavra no teu coração. Porque você vai começar a ver mudança no teu cenário. Eu me levanto por você. Acalma esse vento, essa tempestade. Eu estou vendo o Senhor acalmando tempestades aqui. Acalmando o vento. Declare comigo. Eu recebo a calmaria de Deus. Quando Deus se levanta. Quando Jesus se levanta irmãos. As coisas mudam. Quando Jesus se levantou. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. E acalmou a tempestade. E é isso que Jesus está fazendo na vida de cristãos que estão me ouvindo agora de crentes e servos do Senhor. Acalmando o vento e a tempestade. Porque você estava debaixo de uma palavra de Deus. Você está debaixo do direcionamento do Senhor. Mas isso não vai te isentar muitas vezes de passar por dificuldades. Porque pensamos que por estar por debaixo da palavra, do direcionamento do Senhor. Nós não vamos passar por lutas. E sim, vai haver lutas. É que os discípulos estavam debaixo da palavra de Jesus. E Jesus disse, passemos para outra margem. Foi um convite que Jesus fez para eles. Jesus deu uma ordem. Vamos passar para outro lado. Mas quando Jesus disse, passemos para outra margem. Jesus estava garantindo, a gente vai chegar do outro lado. Não importa o que você está passando. Jesus trouxe você aqui para te lembrar. Você vai chegar onde eu falei. Você vai chegar onde eu designei para a tua vida. Você vai chegar onde eu te prometi. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez. Mas através dessa palavra, eu te trouxe aqui para te garantir. Você vai chegar lá. Rabasque. Você vai chegar porque o Senhor é fiel para cumprir aquela promessa que Ele te fez. Os discípulos se desesperaram. Jesus se levantou, repreendeu o vento e acalmou a tempestade. E os discípulos poderam ver com seus olhos o poder de Jesus. O quanto Ele é poderoso. O quanto Ele manda no vento, na tempestade, no que Ele quiser. E assim Ele vai fazer na tua vida. Os teus olhos vão contemplar. Ramã tui de canta. Ramã do canta rastro. O poder do Altíssimo. Os teus olhos vão contemplar o poder de Jesus. E vai ficar como discípulos dizendo. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Quem é esse que pode fazer as coisas se acalmarem? A Ramã da Rabacanta. Quem é esse que pode transformar de repente o cenário? Os discípulos ficaram maravilhados e impactados. Porque depois de uma grande tempestade, houve uma grande bonança. Tem bonança de Deus chegando aí. Tem calmaria. Tem resposta. Tem paz. Tem refrigério de alma. Não sei como é que você entrou aqui, não. Mas essa palavra tem endereço certo. O Senhor está chegando no teu cenário hoje e acalmando aqui teu coração. O teu coração está sendo acalmado. O arrabasto e os teus pensamentos, as tuas emoções estão recebendo paz, bonança, acalmaria. Ei, tempestade. O Senhor está ordenando para que você pare. Quem está ordenando não é eu. Não é você. É o Senhor Jesus. Os discípulos ficaram maravilhados, impactados com o tamanho do poder de Jesus. E assim pessoas que estão me ouvindo ficará dizendo quem é esse. Ô Senhor, quem é esse? Como o Senhor é poderoso. Ri, alabacanta. Porque eu vejo Deus mostrando o poder dele de uma forma tremenda. Alguém aqui. Extraordinária. Você vai ficar assim. Quem é esse? Impactado, impactada. Porque o Senhor tem poder de impactar corações. A Bíblia diz no capítulo de número 5 e versículo de número 1º de Marcos. Entre mentes chegaram a outra margem, a terra dos gerazeiros. Eles conseguiram chegar. O vento se acalmou. A tempestade. Houve bonança e eles chegaram. Declare comigo. Eu já cheguei no porto desejado. Você já chegou aonde Jesus disse que você chegaria aqui. Quando Jesus chama os discípulos, ele disse passemos para outra margem. Ele estava garantindo a vitória. E através dessa palavra, eu vejo Jesus garantindo vitória para servos dele aqui. Para pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento. Para pessoas que ele trouxe através dessa palavra. Aleluia. Para te dizer. Harabastui. Você já chegou aonde eu te prometi. Não importa o tamanho da impossibilidade. Não importa o tamanho do vento, do mar, da tempestade, da fúria que está se levantando contra você. Jesus está acalmando tudo hoje. E você já está chegando aonde ele designou. Porque pessoas chegarão ao porto desejado. Os discípulos. Jesus. O barco. Chegou do outro lado. Tudo intacto. A Bíblia vai dizer que nada ficou para trás. Declare comigo. Nada do que me pertence ficará para trás. Nós chegaremos do outro lado. Você já chegou. Já comece a agradecer. Já comece a engrandecer. E a se alegrar. Porque tem bonança de Deus chegando. E não somente bonança. Tem vitória. E a resposta que ele te falou. Que ele te prometeu que aconteceria na tua vida. Vai se cumprir se você crer. Declare amém. Que Deus te abençoe.